E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. É mais um vídeo aqui no canal Matico Games e hoje eu vou comprar as partidas. E também eu consegui, eu passei de 2.500, né? E eu vou comprar roupa nova, gente. Eu vou comprar roupa nova. Ah, não. Ah, não. Mentira que é aquele mesmo carinha. É aquele mesmo carinha. Vou tentar matá-lo, gente. Eu vou tentar matá-lo porque eu sou o cara. Eu sou um cara forte. Eu vou tentar matá-lo, gente. Eu vou tentar matá-lo. Ai, meu Deus do céu! Eu tô morrendo matando o carinha! Eu matei o carinha! Mentira! Eu matei o carinha. Eu acho que até o carinha não tá acreditando que eu matei o carinha. Pera aí. O carinha que eu matei o carinha. Meu Deus do céu, eu matei o carinha. Eu acho que nem o carinha tá acreditando que eu matei o carinha. Tá, quem é esse Boroc? Vamos ver. Mas quem é esse Boroc? Boroc. É o Boroc lá do Pokémon. Eu vou tentar matar o Boroc. Eu vou tentar matar o Boroc. Morri, droga. Do Boroc. Enquanto eu vou lá deter o Boroc, deixa o like, se inscreve no canal se vocês ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação. Se sim, você recebe todos esses vídeos novos. Mas se não quiser, não ativa. Mas ativa porque vai ser mais legal daí você receber esses vídeos novos. Tipo, quando eu lanço o vídeo, você já recebe o vídeo, entendeu? Eu recomendo. Tá, morreu. Então, gente, óbvio, agora a gente vai comprar o... Fica parado, carinha. E agora a gente vai comprar a caixa em 3, 2, 1... Comprei. Comprei e agora vou cober. Seriz. Ah, não gostei muito dessa skin. Mas... Já que é o que tem, vamos usar ela, né? Vamos pegar ela aqui. Ó, pelo menos ela é nível 6. O negócio aqui. Nossa. Tá. Tá. Gente, eu não tô acreditando que eu não ia ter o carinha. Acho que nem o carinha, tá acreditando que eu matei ele. Só? O carinha é forte, mas eu sou mais forte ainda. Tá. O que é raio que eu tô fazendo aqui? Não sei. O carinha é muito mais forte do que ele. Não sei. Ó, carinha, cadê você? Ah, não, eu sei. O carinha evoluiu, gente. O carinha evoluiu desde aquele dia. Tá. Tá. Vamos pegar aqui algumas moedinhas, gente. Olha, acho que eu já estou no... Estou em gravar. Socorro! Eu não vi nada. Como sempre, né, gente? Como sempre. Eu reconheci essa música, só que eu tinha esquecido fora. Oh, meu Deus do céu, Carinha, de novo! Como sempre, o Carinha sempre me mata. O Carinha sempre me mata. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Olha que estranho, gente. Quanto mais eu ando, mais o grama cresce. Bugado isso. Que coisa bugada. Eu creio grama. E desapareço. Coisa bugada. Quanto mais eu ando pra frente, mais o grama desaparece. Atrás? Obrigado. Tá. Olha o que era que colocou o cópico. Carinha, vamos conversar. Vamos ser amigos, Carinha. 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 Vamos ser amigos, Carinha. E você, outra carinha. Carinha. Ai, Carinhas, Carinhas. Só as carinhas mesmo. Vai fazer isso. E qual é o objetivo desse vídeo? Eu não faço a mínima ideia qual vai ser o objetivo desse vídeo. Eu não faço a mínima ideia o objetivo desse vídeo. E olha lá quem tá vindo já. Olha lá quem tá vindo de novo. O Carinha. O Carinha. O Carinha tá vindo aqui pra mim de novo. O Carinha. Por favor, me deixa em paz. O Carinha saiu. Não, Carinha. O Carinha, me deixa em paz. Carinha. Carinha. Eu vou pular. Vou pular. Eu vou pular, Carinha. Eu vou pular. Ele veio me pular também. Eu vou pular, Carinha. Nossa, parece que tem que cair em frente. Enfim. Ah, Carinha. Estou. Estou muito mais perto de mim. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pau. Sumi. Não, não sumi ainda. Irei sumir. Sobe. Não sumi nunca, gente. Sumi. Eita, Bela. É o Carinha. Vou rir. É o Carinha? Não, não é o Carinha. É o outro Carinha que tem o mesmo estilo que o Carinha. Onde é que você esteja? Vem até mim. Vem até mim, Carinha. Eu nem sei onde você tá, mas Vem aqui Ó, carinha Se você conseguir me entender Eu só vou falar uma coisa Vai pro vulcão Vai pro vulcão, carinha Se ele conseguir, né? Se ele conseguir me entender Eita Eita O carinha mandou um oi Carinha mandou um oi Carinha Não, carinha Olha lá quem tá ali Era os carinha Carinha O que o pessoal de casa tem que fazer Peraí, deixa eu chegar aí primeiro Daí você fala o que o pessoal de casa tem que fazer Ó, não me mata, carinha Carinha, não me mata Carinha, o que o pessoal de casa tem que fazer? Manda no chat Dá o like, tem razão E mais uma coisa Aquele hashtag ali é pra você se inscreva Ih, o carinha tá totalmente certo Gente, como o carinha conseguiu me entender agora? Fiquei na dúvida Mas tudo bem Vou matar o carinha Eu vou matar o carinha Vou matar o carinha Eu não vou matar o carinha Vou matar esse carinha Ah, não, 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 não deixa quieto Eu falei, deixa quieto Ah não, o carinha veio lá e Nossa, o carinha não foi Ah, olha lá o carinha amiguinho Que isso aqui é que isso aí me mata Oi carinha amiguinho Tio de bom Ó, o carinha amiguinho mandou alguma coisa Não, não mandou nada Me segue Ih, o Cairinho mandou pra seguir Tá bom, né? Vamos seguir ele Ô Cairinho Eu acho que eu vou falar uma coisa Revelar mais coisas pros inscritos Hein? Ô Cairinho, gente Ele é o meu amigo de verdade Né, Cairinho? Olha, ele falou que sim É por isso que ele tá me ajudando a fazer esse vídeo Só que, por favor, Cairinho Não mate Cairinho Tá, onde você quer que eu Pra onde é que eu tenho que É pra eu te seguir Pra onde? Pra onde? Pra onde? Vamos ver pra onde o Cairinho vai te levar Tá, eu trouxe aqui Eu vou pra lá Tá, o que foi? Pode seguir É pra enfrentar o Brock? Ih, gente, tô na equipe Dungeon Tá bom Vamos enfrentar o Brock Com o seu Pokémon Com o seu Pokémon Não sei qual Porque eu esqueci os Pokémon do Brock Socorro Recupera a vida Olá, gente O objetivo do vídeo Agora é o Deterno Brock E os seus Pokémons Pikachu Vai Mentira Eu não dei Pikachu nesse jogo Então é mesmo Vai Eu consigo Deterno Brock Piu Vai Vai, carinha Chama a atenção dele Que eu destruo ele Vai, carinha Ah, não Olha, carinha O plano é o seguinte Carinha O plano vai ser o seguinte Você vai distrair ele Enquanto eu vou Enquanto eu destruo ele Tá bom? Distrair ele É Carinha Não me deixe É, o carinha me deixou Pau O que que mudou, gente? Distrair ele Distrair, carinha Carinha, distrair o cara Distrair o monstro Carinha Surge Vai, carinha Distrair ele Quanto eu Quanto eu mato É Eu tô sãs Vai Vai lá Não Carinha Me ajuda Droga Ai, eu não vou conseguir nunca Quer saber? Eu vou fugir também Gente, quero muito Ou essa Ou essa Ou essa Ou essa Do Rei Arthur Que foi, carinha Carinha, você não me ajudou Eu tô decepcionada Com você, carinha Vem cá, carinha Ah Ah Ah, o que? Desculpa Tudo bem Ah, você me deixou lá sozinho Carinha O que é esse, carinha? Carinha Você me ajuda Clica Você me ajuda, tá Então eu vou te matar duas vezes, tá bom Ô carinha Onde que tu foi Ô carinha Se conseguir Pega um carinha Tipo, bem fraco Por que errar se eu vim pra cá Isso Conseguir level 7 Não consigo matar ninguém Ai gente, quer saber O objetivo do próximo vídeo É matar dois carinhas De preferência o carinha meu amigo Então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Valeu, falou e tchau 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 Tchau